Pessoal, depois de algum tempo, gente, a gente veio gravar aqui na cidade de Catarina, Cidade Alta, pessoal. Aí a gente tá no alto aqui das predeiras. Tamo aqui no bairro Predeira. Fica até o finalzinho do vídeo, gente. Dá aquele super like, muito importante pro fortalecimento do nosso canal, Elio Albuquerque. E se inscreve também, vocês que não são inscritos. Tá aqui o campo de futebol municipal da cidade de Catarina. Passou esse período de inverno. Com certeza não tá acontecendo o jogo aqui, que o campo lá embaixo ainda tá molhado ainda. Não ajeitaram o campo ainda. Vão ajeitar agora no período do verão. Sempre tem campeonato aqui no município de Catarina. Os campeonatos aqui do município de Catarina, gente, são muito bem organizados. E tá aí, ali do outro lado, vocês estão vendo ali o bairro. O bairro é conhecido por Lagoinha. Mas, por nome, é Santo Expedito o nome do bairro. Um vídeo aqui pra nosso canal. Nosso canal Elio Albuquerque. Fica até o fim do vídeo, pessoal. É muito importante aí vocês assistirem o vídeo até o final. O vídeo não é longo. É um vídeo só de dois minutos, pessoal. E é isso aí. Onde a gente passa, nosso canal é um canal educativo, pessoal. Onde a gente passa, a gente sempre tá filmando, registrando, deixando essas lindas imagens. Aqui pro nosso canal Elio Albuquerque. Tá aqui o campo municipal de Catarina. Tá lá Lagoinha, ali, logo do outro lado, um bairro grande aqui da cidade de Catarina. É a vila de Santo Expedito, conhecida por Lagoinha. Aí da Lagoinha, seguindo sentido em frente aí, vai pro povoado por nome de São Gonçalo. Que mais na frente a gente vai lá fazer o vídeo lá, pessoal. De uma grande barragem que tem, a barragem de São Gonçalo. E fazer o vídeo também lá da vila. E é isso aí, pessoal. Valeu, gente. Agradecer a todos vocês. Fui!